Quando a gente fala em uso da madeira, normalmente as pessoas já pensam logo na produção da indústria imoveleira ou alguma coisa do gênero. Mas você sabia que um dos grandes produtos do eucalipto é o carvão vegetal? Isso mesmo, quem vai contar mais pra gente é o Everton Falcão. O que está acontecendo em Mato Grosso do Sul é que a cadeia produtiva do eucalipto voltada para a fabricação do carvão vegetal e ferroguza está ameaçada. Este fato está deixando empresários dos setores cavoeiro e siderúrgico com o futuro incerto. Números divulgados pelo presidente do Sindicato das Indústrias e dos produtores de carvão vegetal de Mato Grosso do Sul, Marcos Brito, apontam para uma situação calamitosa. 1.170.000 de metros cúbicos de carvão vegetal estão deixando de ser produzidos, o que equivale a 3.500.000 de metros de madeira em lenha, ou ainda 35.000 hectares de material lenhoso se degradando pelo Estado. Esta lenha, segundo a legislação federal, tem que ter uma destinação econômica. O produtor rural já teve uma autorização de corte, só fica faltando a licença para a produção de carvão vegetal. Mas para o produtor de carvão vegetal utilizar esse material como matéria-prima para o seu produto final, que é o carvão vegetal, ele precisa entrar nos órgãos ambientais e requerer uma licença, mesmo que ele tenha sido já objeto de um projeto principal, que é a formação da pastagem, o aumento da fronteira agrícola e pecuária. E nesse interim, esses processos entram em uma tramitação muito lenta, burocrática, e acaba causando uma dificuldade muito grande, uma demora muito grande. E esse material acaba ficando lá, porque ele já está no chão, está em contato com o solo, e ele acaba apodrecendo, além de que ele utiliza uma área de até 20% da propriedade, nas leiras, nos montes, que ali não tem como desenvolver a pastagem. Então, se torna improdutivo também para o proprietário rural. Atualmente, estão paralisados somente em Campo Grande 466 processos de solicitação de licença ambiental, ou seja, sem resposta para o setor produtivo. Estes licenciamentos ambientais referem-se apenas aos processos que estão no Imaçu, o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, o que exclui as regionais espalhadas pelo interior do estado, como a Quidauana, Três Lagoas, Coxim, Bataguaçu, Dourados, Corumbá e Bonito. No setor siderúrgico, estes números podem ser traduzidos em um prejuízo anual de 320 milhões de reais, ou 420 mil toneladas de ferro guza, o que por mês dariam 35 mil toneladas. Dos seis autofornos, três estão parados, e vários trabalhadores estão em estado ocioso de trabalho, ou seja, aguardando matéria-prima para trabalhar. Nós temos hoje um parque industrial um tanto ocioso no estado. Nós temos seis autofornos no estado, dos quais hoje quatro estão trabalhando, e ainda não estão a plena atividade por falta do carvão vegetal. E a nossa produção do carvão também no estado está também um tanto ociosa, exatamente por falta de volume de material lenhoso, por falta de legalização desse material lenhoso. Os produtores estão, muitos deles, parados, aguardando a liberação dessas licenças para utilizar esse material lenhoso que já se encontra em processo de degradação no solo. Representantes do Sindicave, das Siderúrgicas e da Secretaria de Meio Ambiente fizeram recentemente uma reunião para resolver definitivamente o problema que se resume em uma única palavra, burocracia. Existe um apelo nosso já, de algum tempo, de tornar o material lenhoso sobre um autolicenciamento. Por quê? Porque esse material lenhoso já passou pelo crivo da lei, já foi objeto de uma licença ambiental de supressão vegetal, da qual o produtor rural já desenvolveu sua atividade econômica lá, já desmatou, já formou sua pastagem, enfim. E esse material lenhoso está lá, apodrecendo. Então, como ele já passou pelo crivo da lei, não precisa novamente o produtor de carvão entrar com um pedido e um processo novamente, submeter aos trâmites legais novamente, ocupando técnico, ocupando técnicos, ocupando toda a estrutura novamente, congestionando outros processos. Então, nós defendemos a tese o seguinte, material lenhoso no chão, que já foi objeto de um outro licenciamento ambiental, basta a comprovação dele e um autolicenciamento, para liberar mais rapidamente o produtor de carvão aproveitar esse material, tornando o carvão vegetal fonte, a matéria-prima para o ferro gusa e o aço no estado. No próximo bloco tem mais matéria especial para você, não sai daí que a gente volta em um. Legenda Adriana Zanotto